olá meus amigos aqui é o bruno missionário hoje sétimo dia de trabalho aqui na fundação da casa dos missionários hoje eu e o pedreiro fabiano fizemos aqui a concretagem do restante da fundação né colocamos os ferros que estavam faltando então é isso aí ó aqui entrado o corredor lado de cá um banheiro o lado de cá um alojamento feminino a porta vai ficar bem aqui e aí aqui tem uma passagem onde vai ter uma outra porta para o alojamento masculino e aqui uma porta que vai ser para o quarto de família olha que beleza o próximo passo agora é nivelar essa terra né molhar bem socar ela deixar toda ela no nível onde está essas canaletas que foram preenchidas e depois já subir a parede se deus quiser mas tiver uma ajuda dos anjos fortalecendo nos irmãos aqui nós vamos pegar esses blocos aqui vão começar já fazer quarta-feira de pedreiro vem de novo quarta-feira a gente já deixa um baixo definido aqui assim né as entradas mas o que tem é isso aqui de bloco eu acho que dá para fazer umas três fiadas talvez aí depois não tem comprar ferro argalhão e mais bloco para não parar essa obra peço aí que os irmãos puder ajudar nós vamos adiante Deus abençoe a todos e esse é mais um dia de trabalho aqui e até a próxima